E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Olha só galera, vou estar repassando, porque muita gente com dificuldades, e vocês podem ver que eu tenho um veículo que a gente tem que solicitar, ou da Boat ou da Arena War, para a gente estar fazendo, bugando para o GC2F solo. Continua funcionando, porém muita gente ainda está tendo dificuldade. Então vocês viram aqui que eu pedi um veículo da Boat, e a gente entra aqui no evento, com qualquer veículo. Se você não tiver um veículo galera, simples, basta chegar aqui dentro do evento, que com o próprio carro de teste, você consegue fazer isso aqui também. Olha só, chegamos aqui dentro, vamos voltar para dentro do veículo, vai dar a opção ali de quadrado, aperta o quadrado, e vamos apertar o X para ir para a pista, ok? Ou sozinho, ou com jogadores, tanto faz, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Vai dar essa tela preta, normal, ok? Simples, tá galera? Muita gente está tendo dificuldade, porque alguns jogadores estão morrendo naturalmente, e desbugando, né? Então eu vou mostrar uma opção, para que a gente consiga, né? Driblar isso aí, tá bom? Olha só, já vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, ative o sininho, para que vocês não percam nenhuma notificação. E mais, é, o link do nosso Discord, tá galera? Está aí, no primeiro comentário fixado. É, venha fazer parte da nossa comunidade, e divirtam-se a valer. Vale tanto para o PS4, PS5 e Xbox One, e PC também, tá galera? Olha só, a gente vai abrir o telefone, né? E aqui mesmo, galera, a gente vai aceitar um convite do Gerald, aleatório, tá? Sugiro que não faça com o do Martin, tá galera? Só com o Gerald, ou então o Simeon. Deixo aberto o telefone, vou em direção à rampa, assim que a gente estiver quase subindo a rampa, a gente aceita o convite, olha só. Agora, aceitei. Olha só, a gente vai para o lobby e começa a piscar lá no fundo, ok? Bolinha para estar saindo do serviço, né? E a gente vai ficar bugado aqui por alguns instantes, e a gente vai aparecer dentro do evento, tá galera? Bugado, sem o minimapa. Olha só, está carregando, e aqui estamos sem o minimapa, ok? O meu veículo está aqui, caso vocês tenham dificuldade para encontrar o veículo, tá galera? Basta sair do evento a pé e peça lá fora o veículo pessoal, ok? Olha só, cliquei para sair, né? Quadrado e bolinha para sair do evento. Agora a gente vai levar este veículo até a garagem aonde a gente retirou, seja ele na boate ou seja ele na Arena War. Vou dar um corte aqui para não estender mais ainda, tá galera? Então, já estou aqui, ó, próximo da minha boate. Só por garantia, eu vou ligar para o mecânico, ok? Só para ter certeza aonde está este veículo. Se é na B2, se é na B3 ou B4. Eu acho que é B3. Olha só. Então, venho aqui, B2, B3, tá galera? Olha lá, X80, ok? Então, é só entrar aqui e clicar na B3. Olha só. É, ficou bugado, triângulo ou Y para estar saindo do veículo. A gente vai cair, o nosso veículo já foi vazado, ok? Agora, galera, aqui que está o segredo. Abra o menu de interação, inventário, solicite o RC tanque ou o RC bandito, tá galera? Fazendo isso, a gente não vai mais morrer naturalmente. É, e não vamos correr mais o risco de estar desbugando. A não ser que você morra, ok galera? Triângulo para dispensar o bandito e a gente já começa a ficar piscando. É porque estamos bugados. Agora, eu abro o menu de interação, solicito já o meu centro de operações móvel. Vou abrir o mapa aqui para a gente estar vendo aonde ele vai spawnar. Obviamente que é aqui onde o amigo está, numa sessão de convite, obviamente, ok? Já spawnou. Então, abro o menu de interação, solicite o veículo que está dentro do caminhão. É um veículo que a gente vai estar perdendo, tá galera? Uma LG RH8, ou uma Faggio, enfim, ou uma Sanches. E vamos até o local aonde o amigo vai estar nos passando o veículo, galera. Exatamente, ok? Então, olha só. Simples, tá galera? O amigo já está aqui, preparado com o veículo. Vamos fazer o esquema de sempre, que não mudou nada. Venho na traseira do com, o amigo apertou o option. Eu aperto setinha da direita, o amigo saiu do veículo, ele pode sair da opção de option, tá? Eu venho aqui na opção do Franklin umas três vezes, tá galera? Olha só, setinha para baixo no Franklin, cancelo, tá? Umas duas, três vezes. Subo na bolinha, tá galera? Para estar desbugando o mapa também, é só vir aqui, tá galera? Ok? E que desbuga também naturalmente. Ou então você pode entrar também dentro da sua garagem, tá galera? Uma garagem comum de apartamento, ok? E aí você vai desbugar o minimapa. Cliquei para entrar sozinho, setinha para baixo, seguro, analógico direito para cima, solta os dois ao mesmo tempo, vira o alerta e aí a gente cancela. Se não tiver esse alerta, siga qualquer jogador com modo de mira diferente. Estamos no limbo, entra no veículo e BAM! Pronto galera, resolvido. É massivo, tá galera? Este método dá para pegar quantos veículos, qualquer veículo que vocês quiserem aí do amigo. O amigo não perde o veículo, tá galera? É simples e ainda continua funcionando, ok? Para quem tinha dúvidas, tá aí mais uma dica aqui do Capitão Caverna, ok galera? Espero que vocês tenham gostado. Já vai se inscrevendo. Não se esqueçam de ativar o sininho lá como todas, tá galera? Para vocês receberem todas as notificações do YouTube sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Ok? Um forte abraço para vocês. Um bom resto de semana aí, né? E que o papai do céu proteja todos vocês aí, tá ok? Ah, e deixa o like, porque é muito importante para o crescimento do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada.